As imagens mostram que dois criminosos em uma moto se aproximam do policial. Ainda em movimento, o garupa saca a arma e dispara várias vezes. O policial é atingido, cai da moto e corre na sequência. Os bandidos fogem sem levar nada. Até no policial de 37 anos, voltava do trabalho na madrugada, quando ao passar aqui por essa avenida, no bairro Picanço, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi abordado por dois criminosos e acabou vítima de uma tentativa de homicídio. Mesmo atingido por um disparo no ombro, o policial conseguiu chamar os colegas de corporação que chegaram rápido. Ainda internado, mas fora de perigo, o agente gravou um vídeo para tranquilizar familiares e amigos. Pessoal, estou bem? Estou inteiro, estou inteiro. Tinho de dor, só um susto. Eu já estou na rua. A equipe de investigação do 2º Distrito Policial de Guarulhos trabalha para identificar os autores.